O meu problema, o D. Ivan, não é só ganhar uma eleição. O meu problema é ganhar uma eleição e fazer uma revolução nesse país sem dar o único tiro. Uma revolução para recuperar o emprego, para recuperar a economia, para recuperar a educação, para recuperar a tecnologia, para dar esperança para a juventude brasileira. Essa molecada precisa ter esperança nesse país, acreditar que esse país vai ser construído por eles e eles precisam ter oportunidade, oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar, oportunidade de ter acesso ao lavê, de ter acesso à cultura. Esse é o papel do governo. Lula! 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 Lula, Bolsonaro! Lula, Bolsonaro! Legenda Adriana Zanotto